Fala galera, eu sou o Felipe Zamordino e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas para você aprender ou melhorar o seu 270 BackUni É isso galera, primeiramente queria pedir desculpa para vocês Sexta-feira passada não teve vídeo de dica de manobra, mas esse início de ano foi uma correria Dia 15 agora foi meu aniversário, mas agora se Deus quiser vai ter vídeo toda terça e toda sexta E eu vou procurar soltar no final de semana ou pela quinta, quinta ou até segunda um vídeo bônus Mas o vídeo de hoje é o 270 BackUnit Você gira praticamente um 360 e dá o seu BackUnit Cara, eu sempre costumo dizer que uma manobra leva a outra Toda construção para você fazer esse 270 BackUnit é um BackSavana No caso aqui ó, é esse BackSavana E aí, então eu vou deixar aqui no card o vídeo de BackSavana Assiste que vai te ajudar a entender esse bate-papo ou esse passo a passo para você dar o 270 BackUnit O que acontece? No BackSavana você gira tudo, pensa nesse pé de trás de Backslide e cruza a perna Qual que é a postura de manobra de pé cruzado? Joelho flexionado e um distante do outro Joelho flexionado e um distante do outro Então recapitulando no BackSavana Você joga bastante giro e pensa nesse pé de trás, nesse pé de Backslide O 270 Unit seria tipo você imaginar que o BackSavana, tudo isso, o giro e a forma com que você faz com as pernas Seja um Alley Up BackSavana Claro que não é um Alley Up BackSavana, nada a ver, isso não existe Alley Up BackSavana É um 270 BackUnit, mas só para você pensar assim Cara, eu estou indo para lá agora Aquela coisa que eu faço de vir de frente e dar o BackSavana para lá Eu vou fazer isso aqui, a mesma ideia, jogar todo o giro e pôr o pé Só que em vez de eu estar dando o BackSavana para lá, eu vou dar o Unit Então, o que você pode fazer? Não vem rente ao caixote aqui e tenta o 270 BackUnit Porque aí vai pedir muito giro para você Vem mais de lado aqui assim, na diagonal Na diagonal vai ter pouco giro Você já vai estar roubado aqui, vai ter pouco giro E aí, pensa nesse pé de torque Pouco giro, pensa nesse pé de torque E aí vai vir esse junto Então, vamos começar a encaixar roubado Não digo roubado, mas com menos giro, olha Mais de lado Você viu que eu não vim daqui e tive que jogar todo o giro Eu vim de lado Então, encaixa dessa forma várias vezes Várias vezes mesmo Ao ponto que você sente confiança e entende que é Cara, é um alley-up para cá assim, olha, de BackSavana Em vez de ir para lá, estou indo para cá Aí vou encaixar mais uma vez Bem paralelo aqui, olha, giro roubado Opa, falhou Não tem problema, você vai falhar várias vezes É só seguir, vamos mais uma vez E aí, o que que acontece? Você vai encaixar isso várias vezes Vai começar a dar um estalo na tua cabeça Ou seja, vai entender Não vim tão rente aqui, olha Que precisa de todo giro Vai vir mais abertinho Vai entender Girei tudo E pensei mais nesse pé de torque E aí vem esse Entendeu? Passado isso A segunda etapa Seria você Nem vim Tão de frente assim para o caixote E nem rente E consertando isso Vim um pouco mais assim E tentar deslizar um pouco Vou pensar no pé de torque Opa Falhei Você vai falhar várias vezes Essa é a manobra que você tem que insistir Muito nela para pegar a base Aí segue Nem tão assim E nem tão assim Mais de frente aqui, olha Para deslizar um pouco Falei de novo Vocês perceberam Que eu estou falhando a manobra O pé da frente De backslide Está desencaixando Mas esse de torque Está ficando É porque eu falei para vocês Essa manobra Você pensa nesse pé de backtorque Recapitulando Girou Pensa nesse pé de backtorque E apresenta esse Vamos encaixar agora Aí Você viu Que eu deslizei um pouco Você viu que Encaixou Mantive o joelho Um distante do outro E bem abaixado E é isso Começou de lado Lembrando que É a mesma ideia De cruzar o pé Do back savana Só que você pensa Nesse pé de torque Começou de lado Depois Começa Nem vir tão rente Nem tão Tão de frente Assim para o caixote Vem E tenta Começar A deslizar E aí Não tem outra Com esse bate-papo E a sua força De vontade Comece a praticar Muito O seu 270 Back unit E depois De todo esse bate-papo Dica Eu vou fazer para vocês Aqui Um 270 Back unit E é isso Galera Eu espero que vocês Estejam gostando Dos vídeos do canal Da mesma forma Que eu gosto De fazer para vocês Gostou Curta Compartilha Para os amigos Vamos expandir Mais e mais A cultura Do patinho street E não deixe De acessar GoHoller.com.br Usar meu cupom De 5% Zamba De desconto Na GoHoller E lá na GoHoller Pagamento à vista 10% De desconto Tá aqui Nosso Whatsapp Também Chama A gente No Whatsapp Vem bater um papo De patinador Para patinador É isso E até o próximo vídeo Música Música